Uma morte surpreendente, difícil de aceitar. E uma dentista sob intensa pressão. A senhora se considera responsável pela morte do Luiz Carlos Azores? Não. Em um momento. A senhora foi negligente? Também não. Como a colocação de simples facetas de porcelana poderia provocar a morte de alguém? Por que você considera a doutora Jamile a responsável pela morte de Luiz Carlos Azores? Eu a considero a responsável pela falta de atenção que ela deu diante do meu pedido de socorro no dia 6. Assim começa a nossa história, repleta de perguntas. Que tipo de imagem a senhora tem hoje? A dentista que mata pacientes. Então, objetivamente, a senhora é a dentista que mata pacientes? Nunca matei. Luiz Carlos Azores, 57 anos. Pai de 4 filhos. Avô de 3 netos. 11 de maio de 2022. O primeiro contato. A senhora se lembra desse dia? Sim, perfeitamente. A minha secretária fez o encaixe. Após o expediente, após as 18 horas, eu fiz a avaliação dos dois. Eles deixam o consultório com um orçamento total de quase 62 mil reais. Tudo dividido em 10 vezes. A doutora Jamile também solicita um raio-x, uma radiografia panorâmica. Luiz faz o exame no dia seguinte. O laudo da radiografia atesta uma perda das cristas ósseas e sugere avaliação periodontal. O documento indica também a realização de uma tomografia computadorizada. Especialistas recomendam que numa situação como essa, de perda severa óssea e uma doença periodontal, que o procedimento seja imediatamente cancelado e o paciente encaminhado a um periodontista. A senhora não fez isso. Cabrini, isso é uma opinião muito pessoal, porque cientificamente não há nada, nenhum artigo, que proíbe colocação de facetas em pacientes que têm periodontia. Cirurgiã e professora dessa área, a doutora Camila Malaquias, se tornou importante testemunha desse caso. Ela foi chamada para atender Luiz Carlos das Dores, na UTI do hospital onde ele estava, uma semana antes do funcionário público morrer de infecção generalizada. O que a senhora encontrou? Ele estava com uma doença periodontal, então nesses casos a gente não pode colocar faceta. A perda óssea era visível no raio-x. Não pode? Não é não ser recomendável? Não pode? É, não pode. Se o paciente tiver uma perda óssea seguida de mobilidade, a gente não pode colocar faceta nesse paciente. Realmente, a gente não pode. Não se trata, portanto, de uma decisão pessoal do dentista? Não. Odontologia não é estética. Odontologia é saúde e estética é uma coisa que a gente ganha com a odontologia. Quando o paciente tem um problema de saúde, ele tem que ser tratado antes da estética. Não tem como eu pular a etapa. No dia 18 de agosto, Luiz tem uma piora clínica e parada cardiorrespiratória. O atestado de óbito aponta choque cardiogênico, sepsemia, que é a infecção generalizada, pneumonia viral, insuficiência renal aguda e hipotermia. Luiz Carlos das Dores morreu por infecção generalizada. A senhora reconhece que existe uma conexão entre a causa da morte dele e a colocação das facetas? A infecção, ela tem que ser estudada pelos peritos. Qual bactéria? Temos bactéria hospitalar. Por que a bactéria que nem foi investigada é odontológica? Eu não aceito nada enquanto não tiver feito a investigação, que não foi nem iniciada. O corpo de Luiz Carlos das Dores vai ser exumado no começo dessa semana, na expectativa de que o procedimento traga luzes ao caso. O que a senhora espera desse exame? Um exame importante. A exumação do corpo de Luiz Carlos das Dores. Esse exame será feito porque até o momento, tudo que foi apresentado pela família, inclusive o laudo médico, não me acusa pela morte do paciente Luiz Carlos. Então, devido a isso, não ter nada que me condene. E também, para dar uma resposta, tanto à família, quanto a mim, quanto à população, será feita uma ação. E eu estou pronta e aguardando o resultado. E irei também me colocar à disposição das autoridades. Para você não foi uma fatalidade? Não. Não foi uma fatalidade. Ela poderia ter evitado isso. E ela não evitou. Porque ela interrompeu o meu sonho. O sonho dos meus filhos. Eu lamento pela perca. Porque eu também já perdi meu pai. E eu sei a dor de cada um. Só porque eu não matei o paciente Luiz Carlos.